Olá, tudo bem com você que tem como signo solar, ascendente, lunar, alguma casa de muito potencial e no teu mapa astral, na constelação de Virgem. Eu sou a Isa Borsari, abençoa o meu nome, abençoa esses oráculos, abençoa você e esse mundo maravilhoso que nos permite cumprir a nossa jornada, a nossa missão aqui na Terra. Bom, meus amores, essa leitura está sendo feita no dia 7 de junho, então não importa quando você vai assisti-la, no prazo aí de 90, 60, 90 dias ela ainda está válida, tá certo? Mas se chegar depois, porque tem alguma mensagem aqui para você. Vamos lá, oráculo da sabedoria, já pulou. Saiba pedir e aceitar ajuda. Tenha humildade suficiente para perceber que a onipotência é uma armadilha e que ficar apegado a uma ideia de maneira obsessiva e solitária pode ser um obstáculo para realizações maiores. Então, Toro, é Toro, desculpa, Virgem, é saber trabalhar em equipe, é saber dizer, eu preciso que você me dê a mão, olha, nesse projeto eu preciso de alguém, você não pode fazer tudo sozinho, tá certo? Eu deixei também um vídeo sobre o clube de membros, vai estar aqui no finalzinho do vídeo. Se você quiser participar, você tem vantagens como ter 10% de desconto nas leituras de tarô, 10% nas terapias psicológicas, você tem também as previsões dos astros para o mês, você tem também uma terapia por mês. A terapia que está em vigor é a da criança interior, logo em breve eu vou colocar a terapia da permissão. Você pode fazer quantas vezes quiser, eu indico uma vez na semana, porque ela mexe com o nosso inconsciente, eu gravo ao vivo, você vai me ver, vai ouvir minha voz, não tem gravação, não tem coisa estranha. Tudo como eu faço, com muita transparência, tá certo? Bom, agora eu vou começar a nossa, as duas leituras, a de tarô e a de baralho cigano. Eu volto já já, vou virar a câmera. Logo, eu tô de volta. Esqueci que agora eu tô chique, eu tenho um botãozinho. Olá, olá, olá. Eu sou a Isa Borsari e hoje eu estou aqui para falar do ritual coletivo da noite do dia 12 de junho, porque quando começar a primeira hora do dia 13, já vai estar todas, já estarão todas as velas acesas. É um ritual de prosperidade que abre os caminhos na área financeira, na área amorosa, na área familiar. Qualquer bloqueio até emocional que você tenha, porque será feito na linha de Ogum, aquele que vence as demandas e que abre os caminhos. Então, se você tem interesse em participar, converse comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail, mas não deixe de passar essa oportunidade, porque esse mês de junho promete, o ano promete. Então, vamos abrir, destrancar as portas que estão fechadas. Te espero lá. E vamos aqui na força da alfazema para que venham palavras de esperança, de compreensão, ensinamentos. E a gente hoje vai utilizar o tarô celta. O que virginianos e virginianas precisam saber nesse período? Vamos ver o que vem aqui. Quais são as lâminas que o tarô vai enviar? Começou com o 2 de paus. 6 de paus. Nossa! Energia de fogo aqui, hein, virgem? Cavaleiro de copas, gostei. O mundo. O enforcado. Vamos analisar essas 5 aqui. E o fundo de deck. Com a roda da fortuna. Adorei, simplesmente adorei essas lâminas. Então, vamos iniciar com a lâmina que está dando a tônica do jogo. Que, no caso aqui, é o nosso 2 de paus. É preciso ter atitude para que o novo surja realmente aí na sua vida e que aconteça o melhor. Porque esse 2, ele me fala muito assim, de você está em dúvida, né? É, mas lembrar que você tem a tua força interior. Que você deve contar com a sua intuição, com a sua espiritualidade para superar desafios. Que você é uma pessoa forte, de energia positiva. Você já nasceu assim, determinado, determinada. Então, é confiar na sua intuição e ir em frente. Essa carta fala muito da necessidade de você superar desafios. Bem como conquistar, concretizar algo que você já tinha iniciado e talvez você estava aí abandonando, deixando pelo caminho. Não faça isso. Senão você vai ter perdas. Eu vejo assim que você precisa mesmo, é, controlar a ansiedade. Seja tanto na parte da carreira, na parte amorosa, sabe? Confie em você. Não coloque os seus sonhos na mão de outras pessoas. Você consegue sozinho, sozinha, analisar e aprender. Porque o teu caminho não foi fácil. Foi uma vida dura, uma vida difícil. Então, às vezes, você acha assim, ai, mas você ainda está com aquele ranço da infância pobre, da pessoa que não teve oportunidade. Esquece isso. Não se iluda. Você hoje é outra pessoa. Se recomponha. Veja o quanto você superou, o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu. Então, esquece a infância pobre. Está aí no nosso clube de membros, né? Seja membros. Faça lá a sua terapia da cura dessa criança. Não dá mais pra continuar, né? Aí, encolhido, se achando feio, se achando fraco, se achando menos. Você é uma pessoa que tem sucesso dentro daquilo que faz. Quantos gostariam de estar no seu lugar? Quantas coisas você superou? Você é uma pessoa iluminada. Então, boas coisas vêm ao teu encontro. É o que o Seis de Paus fala. Às vezes é preciso cuidar que você fala sem pensar, né? Meio sem filtro. E aí, assim, as outras pessoas ficam com o olho estalado. Então, isso pode te derrubar. É aquilo que eu falo sempre, né? Gentileza gera gentileza. A gente nunca perde por ser mais simples, por ser amigável com as pessoas. E aqui, pra quem tá preocupado, né? Com o seu relacionamento, tá no caminho certo. Não fica procurando pelo em ovo. Você também que tá sozinho não vai arrumar ninguém contando vantagem. Então, calma. As coisas estão vindo a galope e boas pra você. Olha aqui o cavaleiro de copas também. Olha esse cavalo alado. Que coisa mais linda, né? Eu amo a iconografia desse tarô. É o tarô celta. São, assim, imagens muito bonitas e quase que autoexplicativas, né? Então, esse cavaleiro de copas promete um período muito intenso agora, nos próximos 90 dias. Vem romance, vem prazer, vem viagens. É hora de você meditar, de olhar pra dentro de si. Ver o que realmente espera, o que você quer da sua vida. Fazer uma faxina nos sentimentos. Aquilo que não tá bem resolvido, joga fora. Ser honesto consigo mesmo. Enxergar as coisas com um olhar crítico, bem avaliado. Sem sentimentalismos, pra não se decepcionar. Cuidado com a perfeição, porque isso cria uma fantasia. Cuidado com muito romance. Não existe príncipe e princesas encantados. O mundo tá aí cheio de sapo, né? Pra gente amar o sapo, pra ele virar um príncipe. Então, assim, sabe? É um momento em que a sua mente é o seu guia. É o que eu tô entendendo aqui nesse jogo. É preciso que você veja as coisas de uma forma real. Com os pés no chão. Inclusive, aqui, pra quem é empregado, pode ter uma promoção, uma mudança de cargo. Mas isso não é pra você ficar todo orgulhoso, não. Mantenha a humildade. Não queira pisar em cima dos outros. Peraí, gente, que eu tô tomando uma aguinha, boca seca. Vamos lá. Porque aqui eu trabalho no ar-condicionado. E aí, já viu, né? Vamos lá. Então, gente, é manter a gentileza. A humildade, a gratidão. Vocês veem que a carta do mundo tá nos seus pés, guiando seus passos, seus caminhos. E a carta do mundo é a melhor carta dos arcanos maiores. E ela traz plenitude, sucesso em todas as áreas da sua vida. Você que tá buscando, que sonhou, que se empenhou. Então, assim, são frutos do seu arduo trabalho, do seu esforço na vida. A gente sabe que o povo da Grégora de Virgem é um povo muito trabalhador, muito disciplinado, muito inteligente. Aprende com facilidade. Então, eu não tô falando só aqui pra quem é doutor, não. Eu tô falando pra quem trabalha, pra quem sabe fazer as coisas e faz perfeitinho. Vocês são dedicados. Então, assim, eu vejo coisas boas chegando. Aguarde, respire, o seu sucesso profissional tá chegando. E na parte amorosa, até pedido de casamento pode acontecer. Olha aí. É uma fase ótima, tá? O que me preocupou aqui na sua cabeça, que veio o dependurado. Então, assim, eu analiso nessa conjuntura aqui dessas lâminas, ele não tá vindo como se você tivesse enforcado, não. Ele tá vindo de uma forma que você deve ver as situações de outra forma. Quando éramos pequenos, né, a gente batia a mão no chão e ficava de cabeça pra baixo. Lá no meu, em São Paulo, falava plantar bananeira. Até hoje eu não entendi por quê, né? Mas tudo bem. Então, ali a gente não viu o mundo de cabeça pra baixo. É mais ou menos isso. É mudar o ângulo como você vê as situações. Enxergar soluções onde você só via problema. O mais importante é que, por mais cansativo que pareça, é você não se conformar. Porque você nasceu pra vencer e você tem muita sabedoria. Então, é o momento de você sentir, fazer diferente, sabe? O fundo de deck que veio aqui com a roda da fortuna, vem nos lembrar que a vida é cíclica. Olha, nós vivemos fases, né? Estamos aqui vivendo fases nesse momento. A nossa vida é que nós somos avatares, nós estamos de passagem. E fala que nessa virada de chave, você tem que estar aberto pras mudanças que estão chegando. Tudo que você plantou, regou, você vai conseguir. Eu vejo, assim, que vem ganhos materiais. Até mesmo entrada de dinheiro. Mas tudo pra quem não é acomodado. Esses dias eu gravei, acho que foi pro signo de Capricórnio. E a pessoa foi lá nos comentários e falou assim, Que oportunidade se eu tô desempregada? Olha como ela se coloca, né? Então, é uma pessoa que não tá correndo atrás. Ela tá desempregada, ela pode fazer um curso, ela pode abrir um negócio, ela pode fazer bolo, pão pra vender. Mas ela não aceita. Quer dizer, mesmo que os astros estejam dizendo que vai ter uma oportunidade, ela já se coloca. Eu não vejo nada. Eu estou desempregada. Então, assim, já ela mesmo tá se sabotando. Então, a gente para, às vezes, pra ler os comentários, a gente vê que tem pessoa que assiste esses vídeos, que, na verdade, o tarô é uma ferramenta de autoajuda, mas a pessoa não se ajuda. E a nossa maior dificuldade, não só virginianos, mas os seres encarnados aqui, é compreendermos que tudo é transitório. Que nós precisamos ter maturidade e aceitação para que as coisas se transformem. Eu agora vou limpar a mesa e vou abrir as lâminas ciganas, pra que a gente possa ver o que vem de mais energia. Fique conosco, não esquece o like, porque ajuda a fortalecer o canal. Já, já eu tô de volta. Olá, olá, olá. Vamos falar sobre o nosso clube de membros. Seja bem-vindo pra essa jornada de autoconhecimento e cura. O nosso clube é exclusivo do nosso canal, né? Isa Borsari. E você está prestes. Estou te convidando a embarcar nessa jornada única de autoconhecimento, de cura e espiritualidade. Nosso clube foi cuidadosamente projetado para oferecer a você um santuário virtual, onde você pode explorar, expandir sua consciência. Tudo a um preço bem acessível, de apenas R$ 7,99 ao mês. Ao se tornar membro do nosso clube, você terá acesso a uma variedade de vantagens exclusivas, todas voltadas para promover o seu bem-estar e o seu crescimento pessoal. Um desconto especial em leituras de tarot. Como membro, você receberá um desconto de 10% em todas as leituras de tarot realizadas através do nosso canal. Você vai me procurar, vai agendar, e eu tenho o seu nome quando você se torna membro, e assim você vai poder ganhar 10% nas leituras. Deixe-se guiar pelas cartas enquanto busca respostas para suas perguntas mais profundas e descubra insights valiosos sobre seu caminho na vida. A terapia de cura será uma cura por mês. Nossa equipe de terapeutas experientes, no caso eu e o Edu e a nossa egrégora, que nos auxilia, está aqui para oferecer a vocês apoio, cura, sempre que precisarem. Como membro, você terá direito a uma sessão de terapia de cura por mês, onde você poderá liberar bloqueios emocionais, restaurar o equilíbrio e encontrar a paz interior. E se você desejar fazer a terapia personalizada, pelo WhatsApp, pelo Meet, que ela fica gravada para você acessar várias vezes, também eu vou te dar um desconto de 10% em cada sessão. E de radiestesia também com o Eduardo. As meditações, as orações guiadas, que eu vou deixar aqui, onde a espiritualidade é uma jornada que pode ser enriquecida através da prática regular da meditação e oração, então, como membro do nosso clube, você terá acesso a orações guiadas, meditações exclusivas projetadas para nutrir a sua alma, acalmar a sua mente e fortalecer o seu espírito. Astrologia. Eu já vou colocar hoje um dos vídeos. Então, assim, na astrologia, somente o clube de membros é que vai ter esse benefício das previsões mensais e saber como os astros influenciam a sua vida. Como membro, você vai ter acesso a essas análises astrológicas, que eu vou colocar de signo a signo, que vão trazer insights sobre a sua personalidade, seus relacionamentos e o seu destino. Além disso, como parte da nossa comunidade exclusiva de membros, você vai ter a oportunidade de se conectar com outras pessoas que estão em busca espiritual, compartilhar experiências e receber apoio mútuo na sua jornada, fazendo parte do nosso grupo de evangelho, que tem um estudo após o evangelho. Então, junte-se a nós hoje mesmo, dê o primeiro passo em direção a uma vida mais plena, mais significativa e mais consciente. Estamos ansiosos para recebê-lo em nossa comunidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Pronto, voltamos. Vamos ver quais são os direcionamentos que vêm para virginianos, virginianas e luz em constante evolução. Finalizações. Fim de obstáculos, de problemas, algumas situações que vinham tirando a isso as noites de sono. Vem chegando documento, notícia, olha, é um merecimento, é como falou lá, não é de graça, é um merecimento que você tem. Vamos lá. Fundo de deck. Lâmina do homem, usar mais a razão do que a emoção. Ver as coisas como elas são, a verdade nua e crua, né? É, doa a quem doer, mas é preciso analisar as situações de uma forma mais realista. porque a cruz me fala assim que às vezes vocês têm uma certa dificuldade em ver as coisas como são. Se você tinha uma pergunta a fazer nessa leitura, a resposta da cruz é sim, é positiva. Mas ela também me fala de algum tipo de teste, de sofrimento, de crise, sabe? Em que você precisa recorrer a toda a sua fé, às suas orações, ver o lado positivo, né? Alguém aqui desde o mês de final de janeiro, aí vem passando por um processo de grande sofrimento e que agora chega à vitória. Essa lâmina é representada pelo Seis de Paus, que já saiu lá na sua leitura de tarô. Então ela aponta que você está queimando carmas. É um momento em que você precisa mostrar que diante das adversidades, você com certeza é merecedor de vitórias, de finalizações importantes. Essa é a lâmina do triunfo do Espírito sobre a matéria. Então faça estudos espirituais, faça meditação, leia bons livros, tem ótimos PDFs de livros espíritas. Participe do nosso Evangelho online, é gratuito, lá a gente está fazendo estudo espiritual. Então assim, você é forte, você só precisa acreditar quem você é. Olhando aqui esse fundo com o homem, o tarô diz pra você que existe na sua vida um homem religioso, sobrecarregado, bastante sofrido, e que alguns momentos desse homem, talvez ligações com justiça, alguma ação, ou familiares serão finalizados. Essa carga, essa dor, essa tristeza que ele carrega, vai finalizar. E aqui me fala de sonhos sendo concretizados. e me fala também de alguns virginianos, ou pode ser espelhada, que frequentam um grupo de ajuda espiritual. E isso está fazendo toda a diferença. Inclusive me fala aqui que esse homem, ele sofre de depressão, mas que vem chegando a solução. Porque boa parte da depressão dele, a gente sabe que depressão é uma doença física, é uma deficiência na bainha de mielina, mas aqui também tem influência espiritual. Então a partir do momento que você, que é esse homem, ou alguém na sua vida, vocês fazem a prática do evangelho no lar, vocês oram junto, as coisas vão amenizando. É bem interessante essa caída de cartas aqui. Eu ainda não tinha, nunca caiu assim para nenhum signo. Eu estou bem, bem surpresa. E é engraçado que esse homem, ele tem uma companheira aqui, ele tem uma companheira que também já sofreu muito, que também é religiosa. Então pode ser aqui um casal finalizando algo que lhes trazia sofrimento, que lhes trazia dor. Inclusive para esse casal está chegando documentos, avisos da espiritualidade também. Então prestem atenção nos seus sonhos, nas conversas que vocês têm com outras pessoas. porque a espiritualidade conversa conosco de várias formas. Nos sonhos, num filme, até num outdoor. Então numa conversa informal na rua vem aquele insight, aquela resposta. Porque aqui fala de triunfos e conquistas por conta própria. A vida de vocês já teve fases que acho que não é normal para ninguém, mas aconteceu na sua. porque a sua história é o seu karma. Aqui me fala de uma vitória. Esses documentos são referentes a um imóvel. Ou então, para quem não comprou um imóvel, são estudos ligados a um espaço religioso. Mas ali eu vejo assim, finalização de documentos de um imóvel, tá? Pode ser uma compra e venda, ou uma escritura que faltava, alguma coisa aí está chegando na mão de vocês. Essa criança me fala de uma finalização de uma etapa para início de uma nova. Que depois de muitas dificuldades, um bom período se abre. E ela me lembra da infância difícil, que deixou marcas, mas que precisam ser superadas através da terapia, da cura da tua criança interior. Como eu falei lá no clube de membros, você vai ter acesso a essa terapia. O teu caminho foi um caminho difícil, de penitência. Muitas vezes, alguém passou aqui por abuso, por agressão física, mas isso não te pertence mais, tá? Olhando essa coluna aqui, vocês têm a lâmina do jardim como energia central. E esse jardim espelha com a lua e com o chicote. Então aqui vem reconhecimento, estabilidade, merecimento. Nós estamos falando em pessoas que vão conseguir chegar a um patamar a mais. Que podem até contar com a ajuda de um homem que mora mais distante, te ajudando a subir esse degrau. Aqui também pode ser um chefe, um dono de empresa, que não mora na mesma cidade que você, mas que vê o seu suor caindo e está te dando oportunidade de crescer. Vocês têm nessa outra coluna aqui, a montanha espelhada com a criança e com a casa. E aqui eu vejo alguém, né, preso aí num passado, com dificuldade de evoluir, de aceitar o adulto maravilhoso que você se tornou, mas também posso estar falando com alguém de virgem que tem filhos com problemas, né? Crianças que talvez tenham aí um déficit de atenção, que requeram mais a sua presença dentro de casa. Então vejo aqui também assim, problemas familiares, né? Quando você chega em casa cansado, tem esse problema aqui com crianças, com jovens, que talvez precisem do seu auxílio até para fazer uma tarefa escolar. A mulher, ela espelha com a lua e a criança. E aqui me fala de uma mulher muito intuitiva, mas também me fala da ajuda de uma mulher muito espiritualizada que entrando na tua vida. Pode ser uma terapeuta, pode ser alguém como eu que leia tarô, enfim, alguém que tem uma intuição, ela é muito misteriosa. E eu falo aqui para você, sabe, alguém que está começando um romance, cuidado que pode ser uma pessoa uma pessoa meio imatura, meio inconsequente. Então, eu não sei, virgem é tão tradicional, eu não sei se você quer essa pessoa na sua vida, mas ela vai chegar. Você fica esperto, esperta, converse bem e olhe sem se iludir, porque eu acho que essa pessoa, quando vem assim é meio inconsequente, tá? Esse envelope que vem aqui em cima vem com o chicote e com a casa. E aqui fala de notícias que chegam que talvez não sejam tão boas, principalmente relativas a inventário, a um documento de família. Então, assim, para quem tem, né, quem está passando por isso, por uma separação, por um divórcio, por um inventário, as notícias que vêm aí não são aquelas que você esperava. mas é aquilo, né? Cada caso é um caso, aqui é uma leitura coletiva, então você precisa usar o clivo da razão. Esse vídeo que eu deixei aqui entre uma leitura e outra, sobre essa abertura de caminhos que acontecerá agora, dia 12, me chama no WhatsApp que a gente vai conversar, tá bom? Deixo para vocês o clube de membros e a oração quântica. Que Deus nos abençoe e se Ele me permitir e você desejar, nós nos veremos numa próxima leitura. Gratidão, gratidão, gratidão. Legenda Adriana Zanotto E aí 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 E aí